E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0 Hoje, tentando fazer uma gameplayzinha básica aqui de Free Fire Vou tentar jogar uma no ranqueada pra ver se eu consigo alguma coisa Certo, quem puder deixar o likezinho no vídeo eu já agradeço e bora lá Certo pessoal, vamos esperar... Vamos dar um pulo aqui, ver se a gente consegue achar algum lugar seguro Eu prefiro sempre tentar achar algum lugar mais isolado Peraí que a câmera tá bem em cima do... Vou botar a câmera mais aqui do lado, é isso Agora vamos tentar achar um lugar mais isolado, mas de preferência com alguma casinha pra poder catar algum item Vamos dar uma decisia rápida aqui E como eu falei pessoal, eu gosto... a minha estratégia é a estratégia do cagão Ó, tá vindo mais alguém ali, então vem pra cá É procurar item, dar uma reforçada nos equipamentos aqui Pegar uns coletes, uns capacetes e tal E ir pra um lugar seguro Me afastar do furdunce Vamos ver... o jogo ele tá dando uma trancadinha por causa do gravador tá pessoal Então muito provavelmente eu não vou ganhar, não se preocupe disso Mas agora a preocupação é achar algum lugar seguro Catar um item e ir pra ranquear Ranquear bem Estamos já no platina 2, nessa estratégia A gente deixa o pessoal se matar, né Mas vamos catando aqui Eu vi que tem aquelas tirolesas Aqui perto, aqui eu já posso dar aquela fugidinha básica Aqui, deixa eu pular a janela Vamos correr pra tirolesa A zona segura ainda não apareceu Bom, já estamos entre os 41, né Já é alguma coisa Vamos subir Tomara que não tenha ninguém esperando Apesar que já tem um carro lá embaixo Já não tem ninguém esperando na tirolesa Estamos entre os 40, tá bom Os 10 já morreram Os 9, 10 já morreram Mas a gente não tá entre esses 9 e 10 Ainda Deixa eu me deitar aqui Pegar um cogumelo Que já é um reforço nas vidas É, deixa eu... Como eu falei pessoal Se eu conseguisse alguma coisa entre os 10 e os 5 Pra mim já tava bem bom Dá uma ranqueada bem boa Partidinha de segurança Porque você diz Ah Fernando, porque tu não tenta ganhar E lá todo mundo Não sei o que Gente, eu sou ruim pra burro nesse jogo aqui É verdade Quer dizer, às vezes não O Arthur que é melhor que eu Às vezes morre Quando mais sobra pra mim Então eu vou aqui Dando uns upgrades Vou enchendo a mochila de munição Vou conhecendo a área Pegando mais um revólver Mais munição Mais munição Tem uma mosquinha bem no meu nariz Que ela não quer sair Pera aí Tipo É, tem mais Vamos ver uns armamentos Essa munição me interessa Tá Zona segura vai aparecer Em alguns segundos Vou dar só uma espiada Na área aqui Eu tenho Uma mirinha Nada demais Mas já é uma mira Beleza Vamos só esperar Pra você usar a segura Pra ver qual é a melhor posição Pra gente ficar Falando, falando, falando Já temos apenas 36 vivos 33 vivos Perdão Então o pessoal Tá fazendo o serviço deles Eu tô fazendo a meia Então aqui só na Na surdina 2, 2, 1 Vamos ver onde é que tá a zona segura Estou exatamente na beiradinha da zona segura Vou dar um zoom aqui Pessoal Só pra vocês terem uma noção Eu tô na linha da zona segura Então acho que vou ter que ir um pouquinho mais pra dentro Deixa eu ver A ponta pra cá Então a zona segura É pra cá Nossa, eu achei que tava do lado errado Da zona segura Ai, vai se machucar Perde 4 de vida Mas é burro Como você é burro Na zona segura O que não é muito seguro Porque agora o pessoal Vai vir tudo pra cá Tentar achar uma Um casebrezinho Pra me acomodar E vamos em busca De um rankzinho bom Opa, mais um cogumelo Cogumelos São bons O que que eles fazem? Agora eu perdi esses 3 de vida Por causa da queda Ele me recupera Se eu precisar usar item nenhum Tenho 95 pontos de vida Pra recuperar No automático Mas claro Ele demora Um certo tempinho Essa zona aqui Ela é bem lateral A zona segura Então provavelmente Vai vir uma galera pra cá também Na esperança Que não tenha vindo ninguém ainda Eu vou entrar Beleza As vezes esses itens No chão engana Você achando que não veio ninguém Mas aqui as vezes Nós mesmos não conseguimos pegar todos os itens Ou não queremos Porque não nos ajuda Não nos adianta pra nada Então como eu tô na Na margem da zona segura Esse lugar aqui até Vai ser provavelmente visado Por alguém Que tem a mesma estratégia que eu Que é a estratégia do cagão Eita mano Buzinou alguma coisa Passou alguém? Não? Beleza Então estamos entre os 21 Vivos ainda aqui na competição Estamos aguardando Na margem da linha Da zona segura Oi O Arthur veio dar as caras aqui Me dá um oi Manda um salve Salve pra todo mundo Que tá assistindo o vídeo Rebaba Lembrando Agora a gente não tá em live A gente tá só Em gravação aqui Porque depois eu vou fazer Uma ediçãozinha básica Fazer uns testezinhos Vou começar a ter que trabalhar No celular Até vir o notebook Se voltar Olha ali Apareceu alguém Matou Olha aí Quem diria Matei alguém pessoal Você é o bicho mesmo Hein doido Quem diria hein Olha já é difícil Eu matar alguém Quanto mais Quanto mais nessa posição Que geralmente o pessoal Vem e me mata Eu não tenho nenhum kit médico Eu vou tirar Essas munições Aiada Tudo que eu tenho aqui Eu vou pegar uns kit médico Tirar essa granada Aqui também Porque kit médico Pra mim agora é importante Porque eu tô na barrinha Da zona segura Aí tinha dois kit médicos Eu vou pegar uma granadinha De volta aqui Como é que tá a função de bala Também Acho que tá Tá A zona segura Vai começar a diminuir Em um minuto Estamos entre os dezoito Beleza Olha pessoal O resultado dessa gravação Foi até melhor do que eu esperava A Elendia ainda tá viva Entre os dezoito Matei um Ou seja Só surpresa Vamos lá agora Vamos dar uma Legal Bem louco Corridinha básica Estou de capacete Eu não achei nem um colete Falando nisso Eu tô com o cogumel Olha ali Falando colete Achei um colete É o nível trelinho Nível três Aqui o bagulho É islâmico Vamos lá Vamos correr Deixa eu tentar focar Na turma Vai ter que ficar mais perto De mim É isso Estamos entre os dezoito E o bom que assim É só o personagem Que emagrece Estamos entre os dezoito E temos uma Um abate Que geralmente A gente nunca tem um abate Eu principalmente nunca tenho O Arthur ainda consegue matar um Ele mata e morre Eu vou lá Eu só morro no final A zona segura vai começar a diminuir Então eu vou aqui na tirolesa Só pra ver se eu consigo Pelo menos chegar mais perto Da zona segura Mais alguém morreu Estamos entre os dezoito Tem uma moto ali Eu não sei se é de alguém Se for perder o playboy Porque eu vou tentar chegar nela Achando é roubado Quem perdeu é relaxado Isso aí Quem perdeu é relaxado Tomara que tenha tempo De eu pegar Porque às vezes Eles deixam sair de isca Olha aí Eu não falei? Ui Ai 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 Cadê, cadê, cadê? Vira a câmera Cadê? Subiu de onde é que veio? Lá dentro da casa Eu acho que é lá dentro da casa Na casa de trás Eu como não estou muito afim Eu sou um cara da paz Eu vou sair daqui Mas não vem porque é cagão Eu vou me manter vivo aqui De preferência na zona segura Ai 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 Ah, tem gente ali? Ah, não acredito que conseguiram me acertar Que merda, hein? Entre os 16, certo? Quem puder deixar o likezinho do vídeo Eu já agradeço Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Ah, mas vocês jogaram um pouquinho Jogaram só uma vez Não fizeram mais live? Bom, devagarinho A gente vai trabalhando no canal de novo Porque como eu falei Sem o notebook Ele me atrasa muito o serviço Então eu já agradeço aqui Todo mundo que compareceu Francesco está aqui na área também Muito obrigado pessoal E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho